A fama, de sábado 18 de agosto, o Def Decor começa agora. Boa noite. O GDF inaugurou hoje o Shopping Popular da Ceilândia e sorteou os boxes aos vendedores ambulantes selecionados. Mas a divisão revoltou os camelôs que ficaram fora da lista. Uma maneira divertida de preservar o meio ambiente. O Def Decor volta já. Trocar garrafas plásticas que geralmente vão parar no lixo por um pãozinho francês. Tem muita gente gostando da ideia. A natureza agradece. Na casa de Islânia, a arte. Eu acho que eu me descobri, né? Eu acho que é um projeto bonito, é uma coisa bonita, é uma forma também de ajudar o meio ambiente. Estudantes do Guará aprendem a preservar o meio ambiente no Lago Paranoá. Com o material reciclável, eles construíram barcos. Os alunos vão participar de uma competição em troca de boas notas. O professor Peterson prefere lecionar química fora das salas de aula. Graças a esse perfil, ele passou aos alunos do Centro de Ensino Número 1 do Guará um trabalho nota 10 em consciência ecológica. Fazer canoas com garrafas PET. Eu optei por fazer um barco, porque no barco também dá para você trabalhar melhor outras áreas do conhecimento. Trabalhamos química com densidade, física também, matemática, cálculo do volume, da área. Um relatório com cada etapa da confecção dos barcos também foi cobrado. E valeu nota para todas as disciplinas. Eles realmente se dedicaram bastante, né? E o esforço está aí, né? Então eles estão fazendo uma coisa bem legal e estão tão empolgados para essa competição, né? Segunda-feira. O grupo de Alexandre investiu 100 reais. Usou até solda industrial na armação. E improvisou um colete salva-vidas. Bom que a gente já aprende mais. A gente pode até construir para a gente mesmo, pescar. A eficiência das embarcações vai ser testada na próxima segunda-feira aqui no Lago Paranoá. A parte final do trabalho é uma corrida batizada de fórmula PET. E já tem a aluna aproveitando para treinar. Duane tem passado as tardes no Lago. De olho no prêmio de meio ponto na média do bimestre. Na competição, as 20 canoas serão pilotadas por duplas. Se sair aí um pontinho extra para ajudar a gente na escola, tá bom. Mas o parceiro da estudante não acompanha o ritmo forte de treinos. Quando ele falta, sobra para o pai dela assumir o segundo remo. Tarefa que cumpre com a mesma empolgação usada para construir o barco. A gente foi para Goiânia em um casamento. No final da festa, tá? Minha filha juntando as garrafas, encheu o carro de garrafas. E nós veio indo até aqui em Brasília, de Goiânia, aqui com esse carro cheio de garrafas, para poder construir esse barco. Até o pescador ficou curioso. E pediu emprestado o flupete de Duane para tentar fisgar um tucunaré. Você vai fazer sucesso com esse barquinho, viu? Parabéns. Que pena que aí não pegou um peixe aqui para alegrar mais a nossa reportagem, né? E a final da Fórmula Pet você confere ao vivo nesta segunda-feira no programa Balanço Geral com Henrique Chaves, a partir do meio-dia e 25. E vamos conferir a previsão do tempo. E vamos conferir a previsão do tempo.